Talvez um dos conceitos que o pessoal também confunde bastante, eu já estou pensando agora aqui, estou viajando agora aqui, porque eu já recebi essa pergunta algumas vezes. André, mas quando eu tenho uma classe de domínio, uma classe de negócio, ela é muito atômica, então ela costuma funcionar sozinha. Ela pega os parâmetros dela mesmo, os campos dela e faz validações ali. É muito fácil fazer teste de unidade nessas classes. Mas como que eu faço teste de unidade nos fluxos, nas classes de processo, as classes de use case, por exemplo, que tem uma sequência, elas chamam várias coisas, chamam coisas de fora. Quando entra o mock na jogada, fica meio confuso. Será que eu não devia testar tudo junto? E aí o teste de integração é melhor do que ficar mockando? Porque se eu mockar aqui, o que eu vou testar? Como que funciona? Não é que a gente tem que fazer teste de unidade ou teste de integração. É só, de novo, são coisas diferentes. E eles vão ter objetivos diferentes também. Então quando você pensar teste de unidade, o teste de unidade é irrestrito. Você consegue fazer teste de unidade para qualquer código que você tenha no seu sistema. Qualquer código. Não é exatamente qualquer código, vamos deixar claro também. Às vezes vão ter lugares que você talvez não consiga testar efetivamente. Por exemplo, a conexão com o banco de dados. E talvez tenha coisas que você não queira testar. Tipo, tem um código de controller. Minha controller só tem roteamento. Ela chama o fluxo use case, por exemplo. Eu preciso fazer um teste nesse cara? Provavelmente não. Se ele só tem uma chamada, não faz nenhum tratamento, é teste de unidade nele, você não precisa fazer. E aí entraria talvez um teste de integração, talvez um teste funcional. E aí são coisas diferentes. Mas de forma geral, 90% a 95% do código do seu sistema, ele pode passar por teste de unidade. O teste de integração, não. O teste de integração, ele vai dar mais trabalho também. Então quando você for fazer um teste de integração, você precisa focar em fluxo, em processo, em comunicação. E outra, geralmente você não precisa cobrir teste de integração em todas as integrações. Você pode ir só nos cenários mais críticos. Quanto mais você sobe na cadeia do teste de software, lá na base tem o teste de unidade, a tal da pirâmide dos testes. O teste de unidade, depois o teste de integração, o teste funcional, o teste manual. Quanto mais você vai subindo na cadeia dos testes, menos capilaridade seu teste precisa ter. Você pode ir afunilando pelos casos mais críticos. Porque quanto mais você sobe a cadeia do teste, mais difícil fica de manter também. Então não adianta você querer testar um montão de coisa lá que não vai rolar. Você vai ter muito trabalho. E aí no final você vai parar de testar. Então não foca em fazer... Por isso que eu falo que o teste de integração, o teste funcional, é mais difícil do que o teste de unidade. O teste de unidade, ele tem mais granularidade. Você vai ter aí centenas, às vezes, talvez até milhares de testes. Só que eles são muito atômicos. Eles refletem a quantidade de código que você tem no seu sistema. Se o seu sistema tem 100 mil linhas de código, você vai ter bastante linha de código de teste de unidade também. O caso é que cada ponto que você altera e que quebra um teste de unidade, você vai diretamente no teste e altera. O teste de integração, o teste funcional, às vezes ele quebra por outros motivos. Às vezes quebra porque você alterou uma classe aqui e como seu teste está longo, sua cadeia de testes está longa, você acabou tendo que fazer manutenção de uma coisa que nem precisava. Muitas vezes também não é incomum você ter teste de integração que testa coisas demais, coisas desnecessárias. Por isso que é importante você entender o conceito do teste. Para que serve o teste? Para que você usa o teste de integração? Por que ele é diferente do teste funcional e do teste de unidade também? Eles são diferentes. Então, eles são diferentes por motivos diferentes. Eles testam coisas diferentes. E aí você começa a entender para que você testa, por que eu testo. Se você não alterou a integração entre as classes, por que o seu teste de integração quebra? São coisas que você precisa pensar. Às vezes pode acontecer, mas tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para aquilo acontecer. Então, é por isso que é bom você entender. Tenta não misturar as coisas. Se você misturar teste de integração com o teste de unidade, vai dar ruim. Fluxos de negócio. Fluxos de processo de negócio. Eles geralmente têm teste de unidade também. Só que o teste dele é um pouco mais simples. O teste de unidade vai testar um monte de regra aqui no domínio, por exemplo. Ele vai testar um monte de regra. Se eu teste de fluxo, de processo, ele só precisa testar a passagem do fluxo. Nesse caso aqui, eu preciso checar se ele está retornando os erros. E se, mais importante ainda, se quando não dá erro, ele continua. Por que quem garante aqui que você não colocou um else aqui que faz outra coisa? Você precisa testar. Precisa ver se está preenchendo as transações, está vendo? Então, são testes possíveis para você fazer. Precisa ter? É relativo, mas eu faria. Nesse caso aqui, eu sempre faria teste de unidade. Fluxo de negócio. E regra de negócio, é muito raro não ter teste. Eu acho que em quase 100% dos casos, você vai ter que fazer teste de unidade para ele. Se você quer fazer teste de integração ou não, é outra história.